Ah, eu quero fugir de mim Pra onde eu possa te ver Já que sua alma tem beleza própria Me faz querer bater na sua porta Esquece a frieza lá de fora Na minha coberta cabe a gente Minhas digitais é você que sente Se perguntarem a gente, desmente Olha, nego, veja bem A nossa história eu já não vivo sem Eu sou obra inacabada e nem Van Gogh entenderia Mas posso te emprestar um pincel algum dia Eu sei, sou fraca pra falar de amor Mas com você o meu mundo tem cor A gente é pura adrenalina Com um toque de rotina E a paz da melatonina O que cê fez comigo pra eu te querer tanto Não sai da minha cabeça e é por isso que eu te canto Me liga na madruga e eu corro pra atender Fingiu tava ocupada e não pronta pra te ver Não sei onde vai parar Mas olha, só pode chegar Cê sabe o caminho, porta aberta pode entrar O dia vira noite, horário de verão infinito Mas tanto faz, se eu tô contigo é mais bonito Olha, nego, veja bem A nossa história eu já não vivo sem Eu sou obra inacabada e nem Van Gogh entenderia Mas posso te emprestar um pincel algum dia Eu sei, sou fraca pra falar de amor Mas com você o meu mundo tem cor A gente é pura adrenalina Com um toque de rotina E a paz da melatonina Olha, nego, veja bem Olha, nego, veja bem A nossa história eu já não vivo sem Eu sou obra inacabada e nem Van Gogh entenderia Mas posso te emprestar um pincel algum dia Eu sei, sou fraca pra falar de amor Mas com você o meu mundo tem cor A gente é pura adrenalina Com um toque de rotina E a paz da melatonina A gente é pura adrenalina Com um toque de rotina E a paz da melatonina A gente é pura adrenalina Com um toque de rotina E a paz da melatonina